Só, Zé, mês de dezembro. Eu digo, Vicente, eu não sou muito fã não. As pessoas esqueceram, ele disse, exatamente, Zé. Esqueceram que a festa de Natal é uma festa religiosa. Maior prova de amor não há. O amor divino numa criança, Jesus. Trocaram pelo fresco de um Papai Noel, que ninguém sabe nem que porra aquele fresco mora. O caba com a roupa de chenile. Grossa. Um calor de lascar aqui no Nordeste, porque onde ele mora, lá na Lapunha, faz 50 graus abaixo, Zé. Os veinhos daqui do Nordeste, atrás de ganhar um dinheirinho, de frente das lojas, no setão. Um calor de torar. O mel descendo, o pobrezinho no meio da rua, sentado numa cadeira. Tirando foto com o menino, cagado e mijado, Zé. E ainda tendo que estar alegre e fazer ro-ro-ro, ro-ro-ro. Ro-ro-ro, uma porra, rapaz. Vão rezar, Bando de Bixiga. Vão ajudar seu semelhante. Agora o negócio é comprar presente. Puxa, pra cá e pra lá. E o dado homem, Zé, é otário. O que é isso, Vicente? Que revolta é essa? É fraco, Zé. Só que você tem uma ideia. Todo dia é dia da mulher. Dia das mães. Dia dos namorados. Dia da patroa. Dia da secretária. Não tem um dia dos homens. O único dia dos homens é em agosto, que é o dia dos otários, que é o dia dos pais. Vicente, dia dos otários. Diz-se exatamente. É o dia que a gente dá dinheiro para os meninos comprar presente para a gente. Mas, simplesmente, Zé, não fique pensando que o homem tem sorte, não. O mês de dezembro é o pior que tem, o pobrezinho. Aí traz um Papai Noel, que eu admito, Zé, a gente usar lá as coisas de fora, se não tem no Brasil. Mas, meu amigo, Papai Noel, eu vim pra cá e ainda trazer os viados dele, rapaz. Peraí, com essa safra de viado que a gente tem, Zé. Zé, viado tá andando feito coento, de mói. Vicente, isso é homofobia, tu não vai que tu te lasca. O que é que tu tem a ver com a preferência sexual dos outros, Vicente? Zé, esse negócio, Papai Noel, nunca deu certo. Eu digo, e esse nome, Vicente, veio de onde? Ah, Zé, isso era antigamente que as escolas soltavam as crianças. Às cinco horas da tarde. Nesse ano, soltou às três. Juninho chega em casa, a porta do quarto da mãe entre aberta, que ele entrou, um veinho, cabelinho branco, barbinha branca, comendo a mãe dele. O bichinho voltou, ficou na cozinha, triste, a empregada. O que foi, Juninho? Aí ele olhava e dizia, Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. E foi ficando, Zé, esse negócio de Papai Noel, até hoje, conhece o veinho pro Papai Noel. Aí eu digo, mas Vicente, tu tem cada ideia. Copa do Mundo, no Japão, os samurais, só vou ouvir o Japão. Todo mundo em casa, tremendo. Copa do Mundo, no Brasil, um peba. Um tatu. Porra! Um país desse tamanho, Zé, lugar de tatu, de peba, é onde? Digo, num buraco. Ele disse, pronto, foi pra onde nós fomos. Zé, se eu... Obrigado. Se eu fosse organizar a abertura, eu deixava tudo que aconteceu. Tirava o peba. Eu ia botar um animal que representasse nós. Animal simples. Que ninguém dá valor. Mas um animal de presença. Um animal símbolo da nossa virilidade. Eu disse, qual é, Vicente? Ele disse, o jumento. E eu ia emprestar o meu. Eu disse, que tu tem o jumento? Eles têm o gabinete. O gabinete é um jumento velho da orelha ruída. O rabo tronfo. Ninguém dá nada. Mas quando ele se apresenta... Que ele bota aquela marreta pra fora. Aquilo é uma marreta. Eu já levei ele no veterinário, Zé. Mas vim de ver e o veterinário disse. Vicente, seu animal não é aleijado. Ele não tem cinco patas. Eu queria botar ele lá. Dentro do vestiário. Depois que passassem as negras dançando. Aquele povo tudo bacana. Um foco de luz, um canhão. Tá ligado? Eu digo que tô ouvindo. Um canhão de luz. Lá vinha. Gabinete. E dando peito. Quando ele disse que ele tava num lugar estranho, Zé. Que ele desce um freio. O povo de Pleia Claudini, ele com as oreias murchas. E inspirava um atleta. Tocha do Brasil. Bandeira na outra mão. Mais perto da bandeira. Um mulambo. Um pedaço de pano. Embebido. E passado na carteira de uma burra no cima. Molhado só com aquela babinha. Que o atleta desce duas voltas em gabinete. E ele sentindo já o aroma. Quando fosse pro cá, vai sair. O mulambo. Ia começar a abertura agora. Que gabinete ficasse. Que botasse a marreta pra fora. Eu queria ver aquele povo do estrangeiro. Aquela mulher gorda. Olhando pro marido e dizendo. Filho. Compre um animal desse pra nós. E o galego dizendo. Não é aqui pra tu. Compre pra tu. Pra mim é uma porra.